Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Família Arqueira! Isso mesmo pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar a nova mansão! A nova mansão já tá logo aqui atrás, ela é bem grande, a gente tá aqui na frente galera, tá muito top! A gente demorou pra apresentar pra vocês, porque a gente tava personalizando os quartos, personalizando as salas, deixando tudo do jeito que a gente queria, mas tá fera né Davi? Tá muito fera, eu gostei muito do meu quarto, eu achei incrível também dar uma piscinona aqui, dá pra gente dar um mergulho assim, fazendo tudo lá! Olha, eu te garanto, essa é muito mais fera que a mansão passada tem, então se prepara que só tem coisa louca! Sim, inclusive a mansão que a gente tava morando fica aqui perto, mas essa é muito maior, tem muito espaço, Davi tá até aprendendo a nadar nessa piscina! Sim, também nessa mansão tem duas casas aqui que fica ainda maior! Vamos conhecer então, a gente tá aqui na frente, deixa o like no vídeo né? Deixa o like! Like, se inscreve porque é especial, já tô indo lá, falou! Vai ter muito vídeo aqui hein galera, deixa o like e venha conhecer com a gente! E estamos aqui na frente da mansão da família Arqueira, aqui já fica a entrada, a casa pega a esquina toda e vai até lá embaixo, lá onde tá a árvore, bem grande né Davi? É, tem uma garagem aqui gigante que dá pra colocar um monte de carro, só tá faltando o carro da família Arqueira! Já imaginou o carrão da família Arqueira aqui na garagem? Olha, eu já tô pensando em alguns carros, quero saber se vocês vão concordar! Mas não vai ser o carro que o Beto tá querendo, ele falou, Porsche, Ferrari, não vai ter nada disso não, aqui eu já falei! Não, vai ser carro raiz, vai ser carro raiz! Vai ser carro raiz aí, vai ser gol quadrado, busca Kombi! Opa, eu achei que era Kombi! Já façam suas escolhas, Davi que é Kombi! Eu já tô com gol quadrado já! Eu já tô com a Kombi! Já imaginou o fusca verde aí? Fusca verde? Não, não, fusca azul, fusca azul! Fusca laranja, fusca laranja! Um fusca pra cada, aí sim! Eu já tenho meu carro, mas a gente tá pensando no carro da família Arqueira, mandem dicas nos comentários, tem que ser raiz, tem que ser raiz! Busca Kombi, gol bolinha, gol quadrado, só a relíquia! Gol azul, gol red, gol quadrado, gol triângulo! Ó pessoal, aqui fica a entrada principal da mansão, já aqui do lado tem a garagem e mais algumas entradas, mas esse aqui é a entrada principal, já vou até... Vou até entrar nada, vamos conhecer as outras, bora! Essa daqui é a nossa garagem e ali já tem uma entrada que vai direto pro jardim! Galera, olha quem resolveu aparecer aqui! A Faísca, eu vou ver se eu consigo pegar ela! Vem Faísca, vem aqui! Nossa, será que ela pula? Eu acho que é bem alto aqui, pode ser até perigoso! Consegui, consegui! Resgatei ela! Ela tá um pouco assustada! Aí galera, tem essas duas portas aqui bem grandes que já vão direto pro jardim, e tem aquela menor ali que dá no corredor e dá até só o jardim também! Chegou a hora, hein galera! Agora vocês vão conhecer aqui! Vamos conhecer! Tá na hora de abrir, tá na hora de abrir! Chegou a hora! Chegou o final, vem chamar! Não vai pra esse lado aqui não, esse aqui não é pra puxar não! É aqui, ó! Não, não, não posso! Ó, ó, vou abrir, vou abrir! Calma, calma, calma! Tem que ter um like! Deixa o like! Chegou a hora então, hein! Vou abrir! Vamos lá! Vamos todo mundo junto, vai! Vai, vai também, bô! É isso! Ó, logo na entrada aqui, Betão do Pão, o Rei Davi e o País que o Joe, vocês vão ver, porque não dá pra ver a País que o Joe de onde vocês estão agora! Estamos aqui na entrada principal, onde tem nossos personagens, igualzinho aqui, ó, Robin Hood! É igualzinho aí, hein, Davi? Ô, o cabelo é igual, o Rei Davi e o Betão do Pão eu acho que eu sou o mais próximo, só tá faltando a cueca e a Camila e narra tudo! Dá uma piscadinha pra ficar parecido, Beto! Nossa, o cara não consegue nem piscar, ó! Ó, Robin Hood, Rei Davi, Betão do Pão, Paísca e Joe! Família Arqueira completa aqui logo na entrada, hein! E aqui a gente tem acesso à sala da Família Arqueira! Sim, olha só, mas tchau, 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 tchau! Que isso? Tchau, 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 tchau! Ah, não, só vai ficar eu aqui! Não vou sair, não vou sair! Ah, não, vou aí também! Tchau, 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 tchau! Estamos aqui na sala da Família Arqueira, essa sala é bem grande e aqui tem a nossa famosa TV, né, Davi? A TV de 80 polegadas que a gente joga um monte de coisa, Minecraft, Roblox! E se vocês quiserem, a gente pode jogar outras coisas também! Sim, é uma TV muito grande, a TV mais marcante da Família Arqueira, só que, pessoal, tem uma peculiaridade aqui na mansão, porque, por algum motivo que eu não sei explicar, tem diversos sofás aqui, já tem um aqui, um aqui, outro ali, mais três pra lá, é muito sofá, não sei nem porquê! Tem muito sofá, na antiga mansão a gente já tinha vários, a gente trouxe tudo pra cá e tem outros que a gente comprou também, não falta sofá, se você quiser visitar a mansão da Família Arqueira, você pode dormir no sofá, tem vários, você pode até escolher! É, pode, pode levar pra sua casa que já tá! Não, não, aí tá me enjeitando mais, é que vai ficar tudo aqui! Já tem esse sofazão aqui que a gente usa pra jogar e aqui tem outro sofá que eu vou testar agora! Ai, que empolgado! Ai, que empolgado! Também quero testar, também quero testar! Também quero, também quero! Também quero testar! Não, não quero, mano! Joga no Beto, Davi, ele que começou, ele que começou! Que é doce, é o Beto! Calma, 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 Beto! Beto! Vamos encerrar mais! Não, Beto! Aqui perto do sofá, pessoal, já tem a lareira especial da Família Arqueira, fazer aquele churrascão bom, espetinho! Só que aqui tem uma mini coleção que a gente deixou na entrada, tem Playstation Mini, tem o Nintendo 64, o Mega Drive, alguns jogos! Na Família Arqueira aqui a gente joga bastante sem parar, é 24 horas, então já tem que deixar aqui mais fácil, né? Aqui na sala tem uma área especial também, novamente, Robin Hood, Betão do Pão, Rei Davi, Faísca e Joe! Tá contando certo? Olha eu ali, ó! Olha ali, ó! Olha o Beto, aqui tá fazendo um carinho verde! Que isso, para aí, rapaz! Olha o Joe, olha o Joe, que incrível! Joe, Faísca, Betão do Pão, Rei Davi, Robin Hood, todo mundo reunido! Lá na entrada vocês viram, só que em versão desenho! Agora é foto da vida real e essa parte aqui é top demais! Sim! Vamos fazer a pose, vamos fazer a pose! Eu não tô fazendo nada! Eu tô segurando a maísca! Eu tô segurando o Joe, acho que era assim! Essa era a última parte que faltava mostrar pra vocês, que é a famosa, incrível, Vila de Konoha! Isso mesmo, Vila lá do Naruto, já tô até com a bandana renegada! Só que na realidade, ó, aqui tá finalizando a sala, só que aqui do lado tem uma sala! É uma sala de alguém aí, não sei de que é! É a sala especial de gravações do Robin Hood! E entre nós três aqui, eu sou o único que não tá gravando no quarto! Tô gravando aqui, ó, do lado da sala! Então, se alguém tiver por aqui, enquanto eu estiver gravando, vai escutar uns gritos aí, né Beto? Ó, milagrão, vou uma sala aí pra ele! É verdade, mas ó, vamos conhecer lá! Deve tá tudo bagunçado, mas vamos lá! Ah, tá meio bagunçado, galera, mas não liga não, aqui que eu tô gravando meus vídeos e... Vamos nessa, acho que vocês vão curtir bastante! Essa aqui é incrível! E super sala, e olha só a minha máscara aqui que já chegou! Uhul, super sala, a sala da família arqueira aqui, galera! Nossa, mas todo mundo... Ah, tá meio brilho! 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 Tá meio brilho! Davi, já que sente cavalo, imita o cavalo aí então, vai! Tá, mano, calma, calma... Me lincha aí, me lincha! Deixa eu montar esse cavalo, deixa eu montar! Cala, 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 fala baixo! Nossa, desse jeito já dá pra vender o outro! Tô na marinha, ó! Tô na marinha! Tô na marinha! Vamos ver, vamos meu cavalão! Tô na... Tô na... Tô na... Grande espalhada! Já pode entrar pro folclore brasileiro aí tudo junto! Aqui já temos alguns computadores, a gente tem vários, né? Eu mesmo normalmente uso dois, tem aqui o primeiro PC e esse aqui que é o principal, onde faço os vídeos... Ali, ó, tem o papel e parede do Crash, hein? Quem curte aí, ó! Esse é o Crash do Play 1 e aqui tem vários personagens, vários bonecos aí, tem uma parte especial aqui também, ó! Zero e Mega Man, é tão grande que eu não consigo mostrar tudo daqui, muito fera! Davi não larga a cabeça de cavalo... Impressionário! Bilionário trabalhando aí no escritório... Assim dá pra ver melhor aqui, galera! E dá pra ver também uma coisa especial aqui, que é bem pesado! Botão de diamante aí, ó, do Robin Hood, tamo junto! Era demais! Eu acho que vocês vão tomar um susto, porque... Tem uma coisa muito bizarra pra aparecer aqui agora, que eu acho que eu já tô pronto pra mostrar! É... Um convidado especial! Apareceu aí, ó! Peraí, peraí, peraí! Eu vou te ajudar! Tá aparecendo! Tá aparecendo! Tá aparecendo! Que isso? É macabra isso? Galera, aqui também tem uma vista pra parte de fora... Se liga! Pop demais! Eu normalmente deixo isso aqui fechado, porque senão ficam me olhando gravar aqui e eu tenho vergonha, né? Então, ó... Sempre deixo fechado aqui, ó! Já vou deixar feio agora, ó! Aí, ó! Esquece! Está indo desta sala, vamos para outra sala! Isso mesmo! E ainda tem também a cozinha que vocês vão ver! Muito bonita! Muito legal! Minha parte favorita, só pra deixar claro, mas vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais uma sala aqui na mansão da família Arqueira! A gente deixa nossos prêmios aqui no sofá! Tem muito sofá nessa casa! Aqui, ó! Betão do Pão! Rei Davi! Robin Hood! Família Arqueira! Todos os prêmios de ouro! Sacou a terra! Aproveitar que tem bastante sofá! Sentai mais! Vamos sentar junto com as placas aqui então! Ó a placa do Rei Davi aqui, ó! Tá em minhas mãos, hein Davi! Ó a placa da família Arqueira aqui! Tá em minhas mãos também! Eu tô sem placa! Vou dar uma placada aqui no Beto! Destruir a placa do Davi! Não! 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 Ele nem aguenta a minha! Ele nem aguenta a minha! É melhor devolver! Para, para! Chega! Chega! Nossa! Aqui a gente já tem acesso ao quintal que é bem grande! Muito perto! Davi já falou da piscina, né? Que já dá pra sair correndo e pular na piscina! É! A piscina é gigante! Vamos jogar o Davi na piscina! Calma! 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 Sofá de preguiçoso! Mas o Davi quando chega na sala, ele sentar nessa cadeira e ó ele fica grosendo parecendo ter um pião, comigo! Não, não, não cheira não! Não, para! Você para com isso! Aqui tem a escada que vai direto para os quartos, os quartos são incríveis e aqui do lado da escada a gente tem algumas baguncinhas que a gente deixa por aqui, boné! Olha ağıtula o pequeno de money jedi aí, mascara aqui ó! Então é isso que a gente guarda basicamente por aqui Já tô chamando aqui, ó Tem um ciro e um banheiro aqui, ó Esse banheiro aqui, você pensa que ele é maior Ele é menor, é que tem um espelho gigante aqui Olha só isso aqui Tem um espelhão aí, ó, tamo junto Davi, tá invadindo minha privacidade, cara Dá licença Alô, rapaziada Não, 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 quem é que eu estou usando? Ó, tenho que mostrar aqui pra vocês que tem um espelhão aqui Que parece que o banheiro fica até maior com esse espelho Aí, ó, o espelho tá refletindo o banheiro, ó Vou entrar aqui agora, ó Ó o espelho Parece que o banheiro é muito maior Parece que a privada tá aqui, né Mas isso aqui, ó É o espelho Quando eu entrei nessa casa, eu vi isso Eu falei, meu Deus Ai, quando eu entrei, eu bati a cabeça ali Eu pensei que tinha... Não, é todo dia que isso acontece É muito frustrante Você acha, nossa, banheirão, né Aí você bate direto no espelho Aqui tem os botões de ouro Na mesa a gente deixou aqui alguns botões de prata Botão da família Arqueira Do Betão do Pão Tem o meu e o do Davi, o mais novo, né, Davi? Sim, o meu, o novinho, incrível Olha só, achei até da hora aqui Que bonitão Espera, essa é a nossa mesa de jantar E ela é especial Davi, chega aí, chega aí Vamos sentar aqui Eu quero que você mostre a mágica Para todo mundo Que acontece quando a gente bate palma aqui E é incrível, ó Olha lá, caçou Funcionou, ó Espera demais Caraca, boa Davi, boa Boa, bate aí, ó Tamo junto Tamo junto Ah, agora encontrei uma coisa aqui Especial Vou colocar aqui a minha toca Vocês já conheceram aí a sala da família Arqueira Fica aqui do lado da escada Tem a nossa sala de jantar E aqui tem a porta para a cozinha A parte preferida do Betão Inclusive ele já está lá Está sentindo falta do Betão do Pão, né, Davi? Não, porque ele está na cozinha Vamos entrar então, vamos entrar então Vamos lá, dois, três, três O que o senhor está fazendo? Está tomando o que? Mostra aí Tamo café Não tem café, Beto? Faz ela para a gente Olha a garrafa de café Faz ela para a gente Não, não, agora não Muito obrigado Aí todo mundo chegou Agora venham conhecer um pouco da cozinha Aí do Betão do Pão Aqui temos a geladeira Que não vou mostrar o que tem dentro Que é segredo Segredo, né, Beto? É tudo seu Vem aqui, ó Também para eu fazer um cafezinho bom, ó Só que está assim É café da família Arqueira Tem água, por incrível que pareça Tem um fogão aqui muito louco também Esse fogão, ó Se eu segurar aqui Ele já liga E eu posso ligar ele digitalmente aqui, ó Calma aí Aí, ó Cuidado para não queimar o dedo também, né? Vou aumentar um pouquinho aqui Não mete a maniguinha aqui não, hein? Ó, mas agora Venham conhecer Um pouquinho da entrada Que vocês já viram Só que aqui também, ó Pera aí Opa Aqui é uma visão muito bonita, cara Vou te falar É para lavar as louças É uma beleza Já deixar aqui para o Robin, né? Certeza Aqui também tem a TVzona Da família Arqueira Olha o tamanho dessa aqui também Muito grande A gente pretende colocar algum videogame aqui e tal Para você estar jogando Enquanto comer alguma coisa Que é muito melhor, né? Comer jogando é uma beleza Muito fera, muito fera Sim, aqui também tem uma área Para guardar os copos e tal A gente já está fazendo isso aqui também Só que ainda não acabou Tem uma parte aqui, pessoal Muito especial Que é o jardim gigante Da família Arqueira Também a piscina Vamos conhecer tudo isso Vamos lá Aqui é só o dedo E aqui Já tem uma saída Para o jardim Aí Davi, acorda para a vida Eu estava aqui olhando Vamos lá para o jardim É uma parte muito fera Esse aqui é o jardim da família Arqueira Ele é bem grande Tem a piscina que fica aqui do lado E galera Tem outra casa aqui É isso mesmo Vocês estavam conhecendo aí a nossa mansão E aqui tem a casa dos pais da família Arqueira Que é do lado da nossa Isso aí Mó casa gigante também E aqui tem esse jardim Que é imenso É sério É muito grande Davi Dá uma habitação de bicicleta Isso aí é louco Vou atropelar o Robin Vou atropelar não Que isso rapaz Ele vai bater Ele vai bater Uma hora ele bate Nossa o bichão está muito rápido Sai Eu vou pegar o Robin Me deu um cara aqui Nossa, está tudo bem a bicicleta Vai, Davi por ter que não atropelar A gente está vendo Ele que se deu mal aí Vai, Davi Vai Nossa, me dei mal de seu karma Essa é a continuação do jardim Tem um pé de limão E o Beto é um especialista Enche o palimão sem fazer caneta Isso aí galera Já nasci com essa careta lindona Que isso Fala isso não Olha a bonita Aí eu chupo o limão rapaz Não sai nada Sai nada Aqui galera Tem mais uma parte do jardim Ali fica a lavanderia Aqui nesse espaço E é claro que a gente Não vai mostrar pra vocês A não ser que você queira ver A cuequinha do Betão do Pão Ô louco Aí é demais também Acho melhor não E aqui ó Tem uma área pra meditação aí Pensar, refletir Aqui do lado do quintal Tem a nossa piscina Ô o Joe aqui Já está querendo ir pra piscina Super Joe Vamos pra piscina Joe Será que ele tem medo da piscina? Tenha medo d'água Ô cachorro Eu acho que ele tem medo sim Ele nunca entrou Mas quem sabe A gente faça um vídeo Entrando com o Joe Ô louco rapaz Mas será que ele vai saber nada? Falam que todo cachorro nada A gente ajuda ele A gente ajuda né Ninguém aqui sabe nada Vai ajudando ele É verdade né Pelo menos dá pra ficar de pé Na piscina É verdade Mas está aqui ó Bem grande a piscina Olha o outro está Toma bola Olha a isca ali Tomando água na piscina Aqui a gente já vai ter acesso A entrada aí Na cozinha dos pais Da família Arqueira Isso aí ó E aqui tem uma área Também da churrascaria Ó Vamos fazer uma churrascaria Então churrascaria do Betão Vamos fazer um pão Vai galera Churrasco não é tão fazer pão Aqui na churrascaria Uhul Bora Beto vai mandar o churrasco aí Galera Quem quiser o churrasco Só contratar aí Betão do pão Galera Beto não fez aí um churrasco Pra gente No máximo um pão assado né Não vai dar churrasco hoje não Só pãozão Tem até uma área aqui Pra eu preparar Mas deixa pra lá Deixa pra lá Aí é mais pra fazer uma pizza Só aquela pizza Vamos entrar aqui então Na cozinha Vocês já viram a nossa Agora a gente vai invadir Uma cozinha Pela cozinha Vamos lá Uhul Chegamos hein Uhul Loco aqui é muito top Tem uma coisa que eu gosto bastante aqui Filtro de barro cara Eu só bebo água de filtro de barro Água de filtro de barro é melhor Quero que você comente aí Você prefere o filtro tradicional Ou o filtro de barro Tem gente que não gosta Falar que a água sai com gosto Mas eu prefiro até tomar água aqui Que cara Eu amo sempre beber água do filtro de barro Eu gosto bastante Aí ó Vou me manter hidratado agora A galera Aí agora sim Essa parte aqui É onde o Joe mais fica aqui Até engraçado Ele sempre fica aqui É a parte favorita do cachorro da família Arqueira Aqui já tem a cozinha Minha parte favorita também Fico bastante aqui Nessa naquela E várias E ó É o diferenciado aqui ó É um Opa É um cofre banana cara Olha que coisa diferente Alô 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 Aqui tem o acesso aos quartos Da mansão da família Arqueira Só que dos pais E pra cá ó Tem aqui também um banheirinho Cheirosinho Que eu vou usar até Tô brincando Não vou usar mais Mais um banheirinho aqui ó Esse aqui é mais simples Dos nossos quartos São só banheiros top Vocês vão ver Mas aqui também tem a sala Incrível Olha só que top Essa sala imensa É maior que a nossa Ó Opa Já tem um sofá aqui Já vou testar O cara é maluco O cara é maluco Não dá mais Pessoal O espaço aqui é gigante Dá até pra gente montar uma academia Se quiser O problema é que não precisa Tem uma pertinho de casa Da gente resolver Deixar com uma sala Imensa e enorme Olha o espaço que tem ali A gente tá falando aqui Mas tem mó espaço Você tem um sofá Que beleza Ai ai Cada um no seu sofá Da vila dele Comer aqui Ai ai Olha o Betão Preguiçosão aí Deitado Davizão tá aqui Na preguiça também Aqui é muito top Aqui era uma academia Mas a gente transformou Numa sala Como o Beto disse Tem uma academia Pertinho aqui de casa E olha só que fera A gente tem acesso aqui Ao quintal Parece que a Jatay Deitadona Muito fera Daqui dá pra ver a piscina ali Olha a piscina ali É Vamos gravar muito Nessa piscina aí Caraca Vida boa né galera Vida boa Vamos subir agora A escada Onde a gente tem acesso Aos quartos Mas antes dos quartos A gente tem uma sala Incrível Vocês vão se impressionar Com o que tem lá Sim É uma sala Secreta Impressionante É uma sala muito top Secreta Secreta não é não Subir na escada Já chega lá É Vocês vão ver Tem um quarto secreto Isso eu posso confirmar É Ah é O quarto Ele tá até Vamos lá Não, não, não Vocês vão ver O quarto Tá interditado Vamos que vamos Agora subir aqui as escadas Olha que top É isso que eu queria mostrar Goten e Trunks Fazendo a fusão Fazendo a fusão Pra virar o Goten Aqui já deu um pouquinho Da minha expressão Tá nervoso Beto? Tá igualzinho Tá não Não, tá não Tá minha expressão aqui Nossa Acho que aí Passou dos limites Nossa Tá bem parecido com o Davi Agora você entra aqui ó E olha só pessoal Que top Aqui tem Um e vermelho E aqui alguns jogos Um Mega Drive Muito louco Com o Sonic aqui Nossa sério Essa sala é muito fera Que a gente pode jogar Na TV antiga Aqui ó A gente até pegou uma Pra jogar alguns Videogames antigos Uma TV mais moderna Grande também Só TV grande Nessa casa E aqui Eu pensei uma coisa Essa parte aqui Fica bem alta Que a gente tenha acesso A piscina Já pensou O escorregador Daqui Pra piscina Será que é seguro? Tem telha aqui hein Vai destruir a telha Seria top E escorregar sem escorregador Vai consegue? Nossa Mas aí você tá querendo Que eu morra né Beto? Que isso Tá louco Agora eu vou dormir aqui pessoal Tchau Nossa Caraca Agora é a parte especial A gente vai passar Por uma transformação Pra mostrar os quartos hein Verdade Vamos me transformar Os quartos ficam bem ali Beto tá se transformando Tá se transformando A gente vai abrir essa porta hein Pessoal Aqui está A área secreta da mansão Sério Essa é a área mais fera Só que só vai aparecer Se tiver muito like nesse vídeo Deixa o seu like Já você vai saber o que tem aqui Mas por enquanto Vamos conhecer o quarto do Davi Que tá muito louco E aí E aí E aí E aí Davi Beleza Sejam bem vindos No novo quarto Da mansão da família Queira aqui Do Rei Davi Da de cara Dá pra vocês ver Aqui o incrível E super Goku Meu personagem preferido E Betão do Pão Tá você ali Você só não tá segurando o pão Agora você tá segurando a esfera Tô jogando Kamehameha Aqui ó Mas ali tem um fris O que eu fiz aqui de especial Deixa o like Se inscreve E ativa o sininho Aqui é a minha área de gravação Aqui onde eu gravo meus vídeos E até um lugar pra outro PC Se você quiser jogar comigo um dia Quem sabe Fica pau Agalhando o like Quem sabe Sabe Nossa Aqui é velho Mas aqui tem uma varanda Aqui ó Se eu quiser relaxar Ficar no mesmo Tá muito bom ficar aqui Se eu era muito bom Aqui ó Olha a paisagem Muito linda Agora vamos testar a minha cama A melhor parte de todas Mas olha só aqui ó Tem alguns personagens O Goku aqui Mas agora vamos destacando Que é a melhor parte Então É dois É três Muito bom Muito bom Mais um teste agora O Magabula Acabou o Goku lá daquilo Agora Vamos mostrar pra vocês Uma coisa que vocês não viram Vocês já saíram que acabou Não Ainda tem o banheiro Aqui Banheiro lindão Aqui olha só que incrível Esse banheiro Tá vendo aí ó Olha eu ali Que lindão A desesperada Tem um chuveiro Posso tomar um banheiro Agora sai daí Que eu vou tomar um banheiro Aqui Terminei de usar o banheiro Aqui Mas agora A melhor parte Da casa O Jube escreveu Com seu amigo O Jube Essa aqui é uma almofada Do Jube escreveu Que incrível Vou deitar aqui agora Uma noite aí pra vocês Mas antes de dormir Eu quero saber O que vocês acharam Desse quarto Eu achei incrível Eu acho que é o melhor De todos Pessoal Agora bora conhecer Quarto do Betão do Pão Ou seja O meu quarto E uma esfera Da família Argueira Ao meu quarto Olha só Já aqui no começo Tem a área que eu gravo Gravo do lado da porta Já Muito top Gravo todos os vídeos Aqui Tem uma peculiaridade No meu quarto Na família Argueira A gente gosta muito De Mega Man Só que leva a sério Demais E se vocês verem Já tá o Mega Man Aqui O Zero Também Zero Muito top O Mega Man Aqui E ainda tem mais Porque tá dando uma vontade De jogar Sabe cara Nada melhor do que Jogar Mega Man Mega Man 1 ainda Sério Olha pra isso aqui Muito top Já tá até o Betão Ali ó Assistindo Tá gostando Ele tá gostando Do que tá vendo Eu não sou ruim não Tá bom Mas vamos deixar pra depois Até que eu morra Só que aqui ó Já de começo Vocês podem ver Tem uns dois consoles Aqui que eu tenho jogado Bastante Deixei tudo organizado Aqui embaixo Também tem mais E tem também Aqui ó A parte mais especial De todas Calma vocês já vão ver Primeiro Parte dos jogos Olha pra isso aqui cara Fala se não é um sonho Isso aqui Não sonho Tem isso tudo na sua casa E tem até uma parte especial Aqui galera Pra algo que eu curto bastante Que é o Full Metal Alchemist Olha pra isso Aqui tem quase todos os jogos Logo logo Eu vou colocar todos Aqui também o mangá Aqui Mais Mega Man Metão do pão de coelhinha Representando Mega Man Davi de Goku Representando Goku E o Robin Não faço ideia Mas é o Robin Que tá aqui Derrotando O Vile Que é o vilão Já do começo Do Mega Man X1 Não é brincadeira Quarto top Agora vamos conhecer A varanda Que já chega Já já não aguenta mais Ouvir Mega Man Uma parte muito fera Tá até tendo uma chuvinha Aqui ó Muito top Dá pra eu chegar Dá uma respirada no ar Aqui por enquanto Não tem nada mesmo É só uma varanda Pra eu poder sair Só que é isso cara Só que a melhor parte Ainda não chegou Esse quarto Ele já é muito grande Só que ele é o maior quarto Aqui entre nós Então por isso que eu falei Que é o meu mais fera O do Davi é grande O do Robin também Só que o meu ainda tem Mais duas áreas Que é o closet E o banheiro Só que são gigantes É do tamanho desse quarto Quase Já estamos indo pra lá Mas antes Testar né A cama Sem gracinhas Agora eu não quero ver Nenhuma explosão Ao deitar na cama Não quero ver isso Hein Uhul Uhul Certinho Mas agora Vamos para o closet Do Betão do Pão Fora que aqui O espaço é grande também É quase do tamanho do quarto Já chegou aqui ó Dá até um eco O espaço realmente É muito grande Aqui tá só o tapete Né E algumas roupas Só que não tem como Eu não tenho tanta roupa Pra poder guardar Em tanto armário Aí o que eu resolvi fazer Eu tenho uma ideia Muito inteligente Resolvi guardar Caixa de videogame aí Tem uma caixa de um Wii Do 3DS do Zelda Mas Aqui né Como dá pra ver O espaço realmente é grande Ó Mas tem nada Tá tudo vazio a maioria Aqui até tentei Colar alguma coisa Colocar umas calças aí Mas não tá agiantando muita coisa É muito espaço É muito espaço Vamos agora pro meu banheiro Sério Muito top Eu acho que é o mais fera até Porque não é seu maior Eu pelo menos Tô achando que é Vem, vem, vem conhecer Já aqui de começo Tem a privada Que eu cuidei bem Só que ó Tem duas pias Eu não sei Eu só tenho duas mãos Eu não sei se dá pra eu Tentar lavar assim Mas tem também O meu box Muito fera E sério Tem uma coisa especial Aqui ó Dois chuveiros Quer ver uma loucura? Se prepara Se prepara Eu tô de roupa Sem dó Esse chuveiro não vai ser ligado Achou que eu ia vir molhado Esse aqui liga Não vou mexer nele não Mas são dois chuveiros Muito top Sério Eu gostei bastante Aqui tem a janela também Dá pra ver bastante coisa Até dá pra ver a parte de baixo Ali da casa Se vocês forem ver Dá até pra ver a janela Do escritório Aqui embaixo Que tá aberta no caso Ó Muito top Tá tendo uma chuvinha aí Muito boa Então com licença Que agora eu vou dormir É brincadeira Porque vocês ainda Não conheceram O quarto do Robin Eu sei que você já gostou Do quarto do Davi Mas agora o do Robin Também é muito fera Eu não sei se ele me permitiu Mas eu vou abrir aqui Sem ele saber Bem vindos ao quarto Do Arqueiro Boladão Logo de cara Tem um caderno Do Arqueiro Verde aqui Gosto bastante da série Mas vocês sabem O verdadeiro arqueiro aqui Sou eu Eu tenho Alguns videogames portáteis Que eu gosto bastante Sempre tô jogando Então já fica aqui Do lado da minha cama Tem algumas cartas Do Yu-Gi-Oh E o meu jogo preferido Do Yu-Gi-Oh Que é o de Playstation 1 Aqui em cima Livro do Arqueiro Verde E é claro que do lado Não pode faltar O verdadeiro arqueiro Eu tive uma batalha Tão incrível Tão incrível Com o Ender Dragon Usando esse personagem Que eu resolvi registrar aqui Na parede do meu quarto Se liga aqui fera Dando aquela flechada No Ender Dragon E você Já deixa aquela flechada No like Meu quarto fica aqui Do lado do quarto Do Betão do Pão E o Betão do Pão Fiz uma homenagem Pra ele E pro Davi Aqui no meu quarto Logo vocês vão ver Mas antes Tem que testar minha cama Vai ser de um jeito diferenciado Espero que dê certo Isso aqui é de vidro Vamos testar essa cama É um É dois É três Eita Tirei a cama do lugar Tirei a cama do lugar Que isso Pera aí Vamos ajustar isso aqui Aí agora sim Aqui tem mais um livro Do arqueiro verde Mais algumas coisas aí Do lado da minha cama Aqui já tem a sacada Costumo acordar muito cedo Pra ser mais exato Às 5 horas da manhã Eu venho aqui nessa varanda Penso em algumas frases positivas Pra ficar mais motivado aí Ao começar o meu dia Brincadeira Eu só acordo cedo mesmo Eu venho aqui só pra tomar um ar Entrando A gente vai ter aí Alguns videogames Que eu deixei instalado Sempre tô jogando aí Um Super Nintendo Eu jogo com o controle sem fio Isso aqui é um crime Mais confortável Minha cama fica bem longe Aqui da mesa Então controle sem fio top Play 3 Tô jogando muito Narutão aqui ó Storm Play 2 Sempre tô jogando aí Mega Man né cara Mega Man não falta aqui Tem bastante Então na hora de vocês verem A homenagem que eu fiz aqui Pro vetão do pão Eu vou até fechar a porta aqui Pra vocês verem tudo Olha que incrível Olha que coisa Absurda de maravilhosa Rei Davi Segurando sua coroa Robin Hood Segurando seu maior Betão do pão Comendo seu pão aí Como sempre Aqui eu tenho uma edição especial Um dos itens mais raros De Mega Man Que é uma das minhas séries preferidas Aí no mundo dos jogos Deixo aqui Olho todos os dias aí Com muito carinho Gosto bastante Tem mais alguns jogos aqui Do Mega Man Sempre tô jogando Eu tenho até o Yo-Yo Galera Quem já girou o Yo-Yo? Tem que fazer muitas manobras Mas esse aqui eu nem uso Esse aqui é especial do Mega Man também Deixa aí Tem mais alguns jogos aí Videogame Isso aqui é muito top É uma série de mangás Do Rock Lee Vamos agora conhecer o meu closet Que fica atrás dessa porta Muitos armários aqui Pra falar a verdade Tá tudo cheio de roupa Aqui agora Eu deixei meio bagunçado Mas já tem aqui ó As camisas aqui Essa daqui é top Essa daqui é fera Essa daqui eu coloco sempre Pra jogar um Dragon Ball Pra ficar mais inspirado Não Não coloco não Meu banheiro Conhecer aqui Onde Robin Hood faz Número 1 Número 2 A banheirinha aqui ó Vai ter vídeo nessa banheira Com certeza Nossa Eu já tô pensando Em algumas coisas aqui Colocar uma espuma Diferente aqui Vai ser muito top Pode ter certeza Comenta aí O que vocês acham Tem muita coisa Pra fazer nessa banheira Mandem dicas Nos comentários Aqui tem o meu box Meu chuveirão aí Onde eu tô no banho Fico limpinho Daquele jeito Com licença Eita Tô solando Tô solando Tô solando Que eu tô de roupa Que quase que eu me molhei Eu fui premiado né Meu banheiro é o único Que tem banheira Muito legal Aposto que aqui dá uma relaxada E esse é meu quarto Espero que vocês tenham curtido Esse é o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Essa é a nova mansão Da família Arqueira Provavelmente não deu pra mostrar tudo né Davi A casa é muito grande Sim a casa é gigante Olha só Tá piscando tudo aqui Cara É muito incrível É muito top Vocês ainda vão conhecer Muito mais daqui Com o decorrer dos vídeos Não deu pra mostrar tudo Porque senão Ia ter uma hora de duração Mas Já deixa o like Se inscreve E continua acompanhando os vídeos Que vai ser tudo gravado Aqui nessa mansão top Pegue a família Arqueira No Instagram Arroba a família Arqueira E segue o Super Joe Super Joe E também a Faísca Não esquece hein É a Faísca